Quero uma corrente no pescoço, quero uma corrente no meu pulso Ela pensa que eu tô traindo uma arma no nosso, eu tô trabalhando duro Minha bitch faz mais jogo que o brasileirão, minha 27 Não mande direta pra minha gang, que eles vão te fazer virar hashtag Três lagoas na casa, é nóis Brasil inteiro aí, pô, conectado nas rimas da BDA, muita satisfação É, cara, a gente pode tá transmitindo aqui a live pra 10 pessoas Pra 100, 200, 1000, já aconteceu da gente transmitir aqui, gente, pra 50 mil Tá? Ao mesmo tempo E aqui o tratamento é o mesmo, mano, o carinho é o mesmo, mano Eu agradeço demais a atenção de vocês, tá ligado, mano? O que importa é vocês estarem curtindo rimas E vocês que estão aqui, vocês gostam de verdade de batalha, tá? Vocês não tão aqui pelos MCs do hype, os MCs famosos, aqueles que vocês já conhecem Vocês estão aqui torcendo por MCs desconhecidos Então, máximo respeito e admiração pra vocês que estão dando essa certa e devida atenção a esses talentos Tamo junto Bora! Quem começa? Salve, Snake! Salve, Deidara! Salve, mano, Bob Salve! Salve! Caraca, velho! O que que tá falando aí? Snake É mesmo, Snake? Voz de radialista, velho! Tá, porra! Fala aí, fala assim Boa noite, eu sou o Snake e você está na Jovem Pan Fala Boa noite, eu sou o Snake e você está na Jovem Pan Olha o homem! Cê é louco, hein, Deidara? Tranquilo, pai? Salve, satisfação É nóis, moleque monstro! Fala aí, Deidara, cara ou coroa? Cara Deu coroa Snake decide Ele começa Deidara começa É terceira batalha da noite Bora pra cima Quem quer batalha? Boa, grita SANGUE! Ah, Snake tipo cobra Mas seu talento aqui Ninguém viu Porque na verdade é Harry Potter Matando essa cobra Porque eu sou Neville E seu talento Nem viu aqui Sabe que agora te mato no free Então sai daqui Eu te mato a sangue frio Porque você não consegue fazer um free Cê é Neville Sabe por quê? Cê tá rimando É com Snake Não é cobra Do Harry Potter Mato Dumbledore Sou Severo Snape Cê pega aqui Por isso cê é fraco Infelizmente MC que é só de hype A diferença é que eu sou Snape Muda a carta que eu sou Snipe Não, na verdade sabe que cê é o Black Rima boa com os Piro Eu sou Coringa Então Black Mas sou Sirius Entendeu? Só que cê tá fudido Mano, sabe que cê é iludido Por isso que fica calvo Na verdade cê é o Dumbledore Headshot na sacada Porque cê virou o Valve A diferença é que esse cara é muito fraco Por isso cê não pega a que é reveria Porque eu tô tão sério Olha o mundo, amigo Nós estamos em meio a uma pandemia Cê quer que eu fique rindo? Sabe por quê, meu parceiro? Daqui você não tem graça A diferença é que esse cara é muito fraco Porque os outros Eles só ficam rindo da desgraça Ah, tudo bem Sabe por quê? Agora eu vou demonstrar minhas emoções É porque eu prefiro Que os meus talentos Eixam os corações Do que enchem caixões Isso que cê tem que entender Sabe, meu parceiro? Que agora é rima sem limite Eu tô rimando pros meus irmãos Que tão dentro do caixão Por isso que minha rima sempre encaixa Nesse print Realmente É dentro do caixão Por isso que no verso aqui Eu vou renascer A diferença é que esse cara é muito fraco Por isso que agora cê vai rejuvenescer Esse cara aqui é muito fraco Por isso que no verso aqui Eu vim te dizer É porque minhas simbas São bem vividas Elas trazem vidas pros mortos renascer Até que o morto renascer Só que cê é baba ovo Na verdade você veio Com esse fã zumbi Por isso que eu percebi Que você já tá morto Mas tudo bem Sabe que agora cê levaneio Você é morto vivo Cê tá meio morto Por isso que de morto Eu te parto no meio Realmente Eu sou morto vivo Sabe por que agora Cê tomou no cu Eu sou morto vivo E sou mercenário Sou The Walking Deadpool Cê já pega Que cê morre Por isso que meu parceiro Não adianta Você vai para os ares Não adianta Manda aquela decoradinha Falsa de zumbi dos palmares Caralho Eita danada Vamos lá Votação aí Deidara atacou Snake respondeu Sombra papai Sombra Eu sei que tem gente Assistindo nós no Instagram Galera Vem para Twitch Tá mano Aqui é a plataforma Oficial De lives Da Batalha da Aldeia Tudo que cês tão vendo aí É o nosso Programa De quinta-feira Que se chama BDA Digital Que hoje é a Batalha dos Campeões Tá A gente pegou As quatro semanas Desse mês Os melhores Da BDA Digital Desse mês Estão disputando o título Aqui para ver Quem é o melhor de todos Fechou? Então mano Vem aqui para Twitch E segue a gente Tem programa de segunda a sexta Isso é louco Só venha Só venha papai Só venha 1 a 0 Snake Terminou Começa Sabe por que? Eu vou rimando Esse cara fraco Aqui não lombra Esse é o Deidara Explosivo Por isso que as suas rimas Não bomba A diferença é que cê é fraco Por isso agora Freestyle e assuma Você é o Deidara Tem três bocas E não manda pante nenhuma Nossa que decorado Incrível Cê foi previsível Por isso que agora Tá de truque É porque eu tô rimando Pra deixar minha mãe milionária O que tá bombando É o meu som no Youtube Tá bombando Seu som no Youtube Por isso que no verso Aqui eu vim improvisar A diferença é que Você morre pela sua boca A minha boca é explosiva Aqui eu sou de Sá Não Cê não entendeu Até porque cê sabe Que agora é sem despeche É porque na verdade Peixe morre pela boca Rimando pros menores Da minha favela Aqui na boca Morre por um peixe A diferença é que Esse cara é muito fraco Sabe porque sua rima é ruim E agora você esplana Em terra onde o Peixe morre pela boca Caçador vira tubarão E hoje você morre pela barbatana Não é tubarão Sabe que eu sou sagaz Tubarão respira pela guelha Eu não quero guelha Eu quero paz E cê não entendeu Aqui eu sou mais sagaz Com fochileno Chuto sua bunda Saiba pela paz A diferença é que Eu não quero paz Eu quero que você morra A diferença é que Aqui freestyle E aqui cê não te socorra Isso aqui é batalha de sangue Por isso agora cê tá de cinismo Eu sou a guerra santa Abnegação do pacifismo Mas cê tem que entender Que religião é doença Cê não entendeu Que eu tenho mais ideologia A igreja católica Matou mais do que a peste negra E até hoje Parsa não é considerada Pandemia Uou Uou What the fuck Man Uou Corte do beat Parça, acabou Acabou, caralho, acabou Votação aí, pô Meu pai amado Gravem essa batalha Posta no YouTube Equipe Essa BDA digital Batalha dos Campeões Vai ser histórica, eu tô vendo Eu tô vendo Já era Vamos cortar já, não vamos precisar nem de um minuto É terceiro round, mano Terceiro round, brabo Que que é isso, mano E aí, quem pediu no primeiro O cara coroa, pede Pede o outro agora Foi ele que Então você pede, Snake Pede aí É, cara Deu cara Ele começa Deidara Começa, Snake Responde E digita aí o que vocês querem ver Eu tinha até falado de igreja católica Mas saber, parceiro, que sua rima é sem limite É porque a igreja sempre teve medo das mulheres que voam Sejam elas bruxas ou sejam elas livres Por isso que eu vou te batendo, o senhor não tá entendendo Eu sabe que agora essa mané fica no meu pé Então é melhor você voltar de ré porque eu tô defendendo aqui São todas as mulheres A diferença é que hoje eu vim pra trar junto com as bruxas Essa aqui é a revolta Antigamente elas tavam dentro da fogueira É magia negra Hoje elas tão em volta Cê tá fudido E mano é iludido Por isso que agora rimando é reberia Só que eu sou um bruxo em campo Eu triplo a zaga fazendo como é magia Não, cê quer ser uma bruxa? Tudo bem Essa aqui que é a levada Tô te dando aula Eu sou professor de educação física Hoje é dia de queimada Tá fudido Cê não tá entendendo Por isso que agora se imponha É que eu tô queimando o seu neurônio E chutou sua bunda pra Fernando de neurônia A diferença é que esse cara é muito fraco Por isso que agora é feito Cê não surtiu Quando você não pode com o adversário É queimada Eu jogo no desvio Cê é muito trouxa Por isso agora Infelizmente cê não aguenta o back Eu jogo no desvio Você que ninguém viu Por isso que agora Cê toma o meu contra-ataque Mas tudo bem Sabe por que eu vou te batendo Cê não tá entendendo Eu sabe que agora eu vou falar Lógico que cê joga no desvio Porque quando eu mando punch O máximo que cê faz é desviar Cê foge do argumento Cê não entendeu Por isso que agora cê tá de marola É igual aquele filme Cê quer jogar queimada Eu percebi parça Que cê não tá com a bola toda Mas realmente Sabe por que agora Meu parceiro cê é MC de média Eu desviei Eu não prefiro tomar Por isso que agora Eu provei a minha estratégia Sabe por que você é muito fraco E eu vou provando Que esse verso aqui não é instrumental Eu desviei pra cê ficar fraco E eu pra virar o jogo No terceiro no final Aí cê tá fudido Sabe por que Agora cê sabe que Agora cê fechou carroz Porque cê não sabe É jogo de queimada Cê é o agarrafante Parça Eu salvo dois E cê tá fudido Cê não tá entendendo Eu sabe que E agora cê aqui no caminho Foda-se a sua alcatel Sabe por que Cê morre Pena que tá sozinho Cê salva dois Sabe por que Meu parceiro agora Que o verso aqui é hilário A diferença é que Esse cara é muito fraco E eu nunca vou te considerar O meu adversário Sabe por que Pant é muito boa Sabe por que Agora eu vim pra impactar Cê salva dois Eu queimo quatro Por isso que Agora eu vim Só pra te superar Ave Maria Que batalha Meus amigos É disso que eu tô falando Au Ah moleque Parabéns aí mano Nossa mano Que dia meus amigos Que dia meus amigos Deidara Na próxima fase Snake Parabéns demais também Guerreiro Que batalha Vocês protagonizaram hoje Que que é isso Eu não mirei nessas grupos Elas vêm go 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 Elas faz blow 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 em mim Eu vivo em slow Low 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 Yeah Eu não